Oi, eu sou a Bruna e hoje eu vou apresentar pra vocês alguns mods muito legais e que deixam os adolescentes realistas no nosso The Sims 4. Os adolescentes do The Sims 4 foram um pouquinho melhorados aí com a nova expansão, porém ainda falta aquele tchan e eu tô aqui pra salvar vocês com esses mods muito legais. Então bora lá pro primeiro mod, que é um mod bem pequenininho, mas pra mim faz uma diferença. Vocês percebem que os adolescentes no The Sims 4 tem o mesmo tamanho que os adultos? E pra mudar isso você precisa fazer o testing sheetstrue e o cas.fulleditmode e ir para o cas. Aí quando abrir o seu cas vai tá tudo desbloqueado, né? Você vem em corpo e vem aqui ó, corpos. E aqui embaixo, tá vendo? Vai ter várias alturas. Eu indico você colocar essa aqui, calma, essa aqui. Olha só, é um pouquinho mais baixa, pouquinha coisa. Olha a mãe dela. Repara aqui embaixo, tá vendo? É pouquinha coisa, as animações não vão bugar porque é bem... é um tchanzinho. Mas se você quer ousar e colocar mais baixinho, né? Porque é legal ter várias alturas, as pessoas são diferentes. Ou fazer um pré-adolescente, né? Tanto que aquele mod pré-team, pré-adolescente, ele tem essa altura aqui. E então, pessoal, eu indico aí esse mod, esses sliders que chamam de altura pra deixar os nossos adolescentes um pouquinho mais altos. Dá até pra deixar eles mais altos, que eu falei errado, mas mais baixos, né? Ou mais altos. Eu acho que daí aqui já é exagero, porque vai começar a dar um bug com as animações. Mas aqui eu acredito que é ok, tá certo? Então eu vou dar um save aqui, pra gente ver ali na comparação do jogo. O cabelo delas é alto, gente, talvez não dê pra ver. Mas ó, elas estão mais baixinhas do que uma e outra. Tá vendo aqui? Elas estão mais baixinhas, tanto que o ícone dela tá mais baixo. Enfim, agora o segundo mod é de interações entre pais e adolescentes. O que é bem, bem legal, esse mod se chama Team Interactions Reactions, alguma coisinha assim. E esse mod, infelizmente, precisa aí do Vida em Família, tá? Então eu posso pedir sobre o Oba-Oba, posso pedir sobre algumas coisinhas, que vai aparecer uns buffs pra ela, tá certo? Tô tentando achar aqui, ó, pedir sobre o Oba-Oba. Ai, é porque ela não é adolescente, eu esqueci, gente. Vou lá mudar, meu Deus, que burra. Bom, ignorem minha burreza. E aqui temos agora uma adolescente aí, apropriada. E nós vamos poder conversar. Olha, ela perguntou sobre o Oba-Oba. E eu estou feliz que você sentiu que poderia vir até mim e perguntar. Claro que responderei todas as suas perguntas. Daí aparece um bafezinho. Perguntas respondidas e perguntando sobre Oba-Oba. Babes está se sentindo melhor depois de fazer algumas perguntas a um adulto de confiança sobre o Oba-Oba. É sempre bom ter respostas e poder bater um papo como esse tem sido de grande ajuda. Olha só que legal. Mas poderia ser que a mãe dela não ligasse pra ela e ela ia ficar triste porque ela não deu, digamos assim, assistência pra ela e tal. Também tem umas interações com os adolescentes bem legais. É um mod bem, bem legal, gente. Não é tão grande e completinho. Porém, é um mod legalzinho. Por exemplo, com os adolescentes dá pra você espalhar rumor sobre Oba-Oba. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é só entre adolescentes essa interação. Ah, e uma coisa que eu não falei é que se a mãe dela reagisse meio zombando dela, falando... Nossa, porque estão me perguntando isso. Tem várias reações. Tem uns tipos 5 de reações aqui pelos cinzas, o que é bem legal. Mas ela ia adquirir um sentimento meio que de remorso por rir dela, que tem como a pessoa rir e tal. Eu adicionei uma adolescente aqui, pessoal. E eu vou tentar falar sobre o Oba-Oba. Eu quero ver se tem aqui. É, não tem. Eu vou pedir pra ela sobre o Oba-Oba. Então, vamos ver se vai dar. Olha só, eu perguntei sobre o Oba-Oba pra moça ali, pra menina, né, que é uma adolescente também, que eu adicionei. E desculpe, mas não tenho tempo pra responder suas perguntas bobas. E olha, ela ficou... Tris, perguntei a pessoa errada de perguntando sobre o Oba-Oba. Talvez Bebs devesse ter encontrado outra pessoa pra fazer as perguntas sobre o Oba-Oba. Às vezes é difícil o suficiente ter a coragem de fazer perguntas sem ser fechado com tanta crueldade. Ser adolescente não é o que parece ser. Tadinha! E olha a menina que a Bebs perguntou. Não tenho tempo pra isso. Ficou frustrada. Juliana acabou de ser abordada por um adolescente que tenha dúvidas sobre Oba-Oba de todas as coisas. Juliana não está com vontade de responder essas perguntas. Agora está irritado por alguém ter perguntado. Também tem a opção da mãe explicar o que é Oba-Oba pra ela, né. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, ela acabou de explicar pra ela o que é Oba-Oba. É só você procurar ali em amigável e tal. E aí aparece. Conhecimento é o poder. O pai de Babs literalmente tentou ter uma conversa sobre Oba-Oba com... Mas não havia nada que o pai pudesse dizer a Babs que já não soubesse. Isso certamente deixou o pai, no caso a mãe, sem palavras por um tempo. E ela ficou orgulhosa sobre as perguntas respondidas. E agora eles sabem, aliviada, graças à conversa do Oba-Oba, o adolescente de Eliana agora sabe tudo o que precisa saber sobre consentimento e proteção. Eliana está confiante de que o adolescente está pronto e armado com o conhecimento e fatos. Eliana confia em adolescente se eles começarem a fazer Oba-Oba porque aprenderam todos os fatos importantes agora. Também tem outras coisas que eu acho importante mostrar aqui no site do Criador porque tem mais coisas do que o Oba-Oba. Você pode perguntar sobre ficar de brincadeira, tá? E também espalhar rumores sobre Oba-Oba, além de pedir sobre Oba-Oba e conversar sobre Oba-Oba. E aí você mentindo, pedindo para sair com a pessoa, para ficar de brincadeira com a pessoa, aparece aqui vários buffzinhos de triste, entediado e tal. Aí vocês vão vendo aí com o jogo de vocês, tá? São quatro interações, mas que dão muitos buffs. Sério, olha isso. Aqui é espalhar rumores sobre Oba-Oba. Aí ele pode ficar confiante e tal, envergonhado, tenso, porque está mentindo. E várias coisas bem legais, bem legais. Pode ir um desastre se tua relação não é muito boa aí com o seu filho, né? Ou sim, a relação do filho e pai. E olha quantos buffs pode surgir aqui. Então depende da relação aí de filho e pai. Aparece também sentimentos e tal. É muito, muito bom, muito, muito bom. Esse mod eu achei bem legal. E olha quantos buffs de novo, ó, muito legal. E olha só, apareceu aqui comunicação aberta nos sentimentos. Como eu mostrei lá, né? Ser capaz de ter uma comunicação aberta sobre tópicos como Oba-Oba significa muito para Babs. Esperamos que seja um sinal de um relacionamento próximo entre Babs e Eliana. Um relacionamento mais próximo, no caso, né? E é isso, o primeiro mod. Vocês viram, é um mod pequeno, mas que adiciona muito novos buffzinhos muito legais aí. Então tem uma infinidade de possibilidades com esse mod. Já o segundo é um mod muito, muito legal, que realmente, assim, pra mim, é o melhor de todos. Esse é super completo e eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Então se vocês querem um vídeo completo sobre esse mod, me contem aqui nos comentários que eu posso fazer. Bora lá, então, que eu vou mostrar o geralzão dele. É um mod que tem interações no PC. Só que, deixa eu contar pra vocês, não é em todos os PCs que aparecem. Eu pensei que eu não tinha baixado o mod. Vim aqui, não aparece nada de diferente, nadinha. Então não é em todos os PCs que funcionam. Fiquei desesperada, falei, meu Deus, como não tá funcionando? Baixei tudo certinho. Mas esse foi um dos PCs que eu consegui fazer funcionar, que já tinha aqui. Então você vai ter que testar, realmente, o que é uma coisa bem chatinha, né? Vamos falar a verdade. Porém, o mod é bem legal, viu, pessoal? Você pode vir aqui, ó, em cyberstalking e espalhar boatos falsos, espalhar rumores, escrever comentários tóxicos, escrever comentários de vingança, comentários ofensivos, discussões nas redes sociais, compartilhe vídeos de ex-namorado embaraçosos, compartilhe vídeos de amigos embaraçosos. Tem muitas interações. Perseguir seus ex, seu ex nas redes sociais, perseguir seu crush, perseguir seu artista, postar fotos pouco lisonjeiras de um amigo online, visite o grupo escolar de fofoca e visite o site MyTins. Eu vou fazer umas interações, com certeza tem uns buffs legais aqui. Eu tava olhando, também tem interações, assim, como foi a formatura, gente, desculpa, o baile, sabe? Tem umas interações bem legais. E aí, em adolescentes, tem dois tipos de novas interações. Tem o cyberstalking, que é toda essa parte maldosa, e adolescentes. Que dá pra olhar pelo seu Instagram, pesquisar doenças sexualmente transmitíveis, pesquisar vida fitness, exercícios, puberdade, tutorial de maquiagem, vídeos de transporte, vídeos de drama de vlogger, confira a lista dos sims mais gostosos da escola. Eu achei muito legal, porque é novas interações muito interessantes. Procurar conselhos de relacionamento, riscos de gravidez, dieta e nutrição, videogames, como beijar, técnicas de snowboard, técnicas de esqui, pesquisar tatuagens e piercings. Tem muita coisa. Procure dicas de suco, de pong, procure por depressão e outros problemas de saúde mental, estresse e ansiedade, como falar com seu crush. Muita coisa. Vocês estão vendo isso, gente? Tem mais. Ah, não. Isso daqui daí volta. É muita, muita coisa. Só que o que eu achei chato. Vocês estão vendo que ela não para? Ela não para. Então, tipo assim, ela fica ali até você deixar. Então, você vai ter que tirar a pessoa dali. Não dá nenhum buffzinho. Eu falei que dava, mas não dá, tá? Também tem as interações de adolescente para adolescente. Tem coisas também sobre o baile. Então, olha só como foi a noite no baile. Vou perguntar ali para ela. Tem muitas coisas. Eu queria trazer um review mais pesadão em cima desse mod, porque ele é super completo. Olha só. A verdadeira vida de adolescente. Deprimento por causa de um ex. Convidar para uma noite no cinema. Compartilhe sua experiência de uhu. Compartilhe novas tendências. Compartilhe medos e notas. Muito bom, pessoal. Isso dá um baita realismo para os nossos sims. Não tem amigável, o que é bom para não poluir. O amigável que já é muito cheio. Então, tem aqui. A verdadeira vida adolescente. Olha só. Uma noite para recordar. Eu tive uma ótima noite no baile da escola com meus amigos. Nós dois dançamos até não podermos mais. Os cub cakes pensaram. Também tem mais buffs aqui, ó. Muito de reclamar sobre o dever de casa. Não é demais termos o dever de casa o dia todo, todos os dias? Não é estressante, chato e perturbador? Lembrando de falando sobre o primeiro beijo. Ela ficou envergonhada. O primeiro beijo de Babs foi com alguém que ela não conhece e não se lembra do rosto porque ela estava bêbada. Mentirosa. Foi com ela. Eu fiz elas se beijarem. Ai, que mentirosa. Mas achei interessante, né? E ela ficou brincalhona por espalhar rumores. Babs espalha rumores como forma de intimidar outras pessoas e ganhar status ou popularidade. Cirurgia bariátrica. Babs quer fazer uma cirurgia bariátrica para que ela não ganhe peso. Meu Deus, Babs. Que doida. Você é magrinha. Pronto para obter unhas. Uma boa manicure e pedicure são sempre bem-vindas. E não é bom reclamar sobre a... Gente, muito legal esse mod. Ai, vocês viram que tem trocentas interações. Ai, vocês vão fazer sobre... Vão conversar sobre as interações e tal. Mas... Ai, vocês fazem aí no jogo de vocês. Exploram mais, né? Não tem como ficar mostrando aí. Porque eu já estou trazendo vários mods. Mas como funciona mais ou menos, né? É assim. Eu achei muito, muito legal. Sério. Muito, muito legal. Um baita mod. Que eu, como eu falei, é um dos meus favoritos que eu trouxe hoje. Pessoal, o último mod. Eu vou mostrar para vocês assim no site. Por quê? Vou contar aqui para vocês. São mods que precisa ir de jogatina para aparecer. E não vai dar tempo. De fazer. Mas o primeiro é o mais disciplina. Por exemplo. Você... O seu sim ficou na detenção. O pai, mãe, os responsáveis, né? Irão poder discipliná-los, entendeu? Terá lá naquela partezinha aí do vida em família para discipliná-lo. Então, você precisa do vida em família, beleza? Precisa do vida no ensino médio e do vida em família para disciplinar sobre... Sobre ficar na detenção, tirar nota baixa, ser expulso, fugir da aula. Entenderam, né, gente? Já o segundo é mais diversão aí nesse deck dessas coisas aí. Vocês entenderam, né? Da roda gigante. Com esse mod aí, vai aumentar a diversão quando você for na roda gigante. E também dá para adicionar mais um Sims para ir com você na roda gigante. Outro mod que é muito legal é o Menos Crushes Aleatórios. Esse mod vai parar com essa coisa de toda hora. Um crush novo. É bem legal. Esse daqui é legal, mas eu, Bruna, não baixei. Mas o que ele faz? Ele permite que você compre a sua roupa do baile, tá? Então, é um mod bem pequenininho que adiciona aí uma interação de comprar a roupa do baile. E você vai gastar sem simoleons, tá? E esse mod só aparece a opção depois que o jogo te notifica que pode pedir alguém para ir ao baile com você e tal. Deu para entender, né? Só depois que o jogo te notifica que o baile acontecerá tal dia. E esse eu gostei muito que você pode deixar bilhetinhos para os seus colegas no armário deles. Então, esse mod adiciona aí opções para os seus Sims deixarem bilhetinhos no armário dos Sims. Eles podem também ler os bilhetinhos que os Sims deixaram no armário deles. É bem legal. Tem três tipos de bilhetinhos disponíveis. Que é o Amigável, o Maldoso e o Paquerador. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho, mas dá para você baixar um por um. Se você não quer um, baixa só o que você quer, né? Que eu expliquei aqui para vocês. Ou você pode baixar todos, que é esse e aquilo. E você só baixa esse, tá bom? Os mods que eu tenho para apresentar para vocês são esses. Espero que não tenha ficado confuso. Se ficou, desculpa. Desculpa mesmo, mas são mods muito legais que vale a pena super, ultra, mega baixar. Então, baixa aí. Se você baixar, não esquece de comentar aqui. Se você gostou dos mods, também não esquece de comentar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E caso você queira entrar no meu servidor no Discord, o link está na descrição. Junto com minhas redes sociais e, óbvio, o link dos mods. Nos vemos amanhã e tchau!